Oi gostada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, mas eu tô feliz Nós somos 300 mil pessoas aqui no canal, meu Deus do céu Gente, eu não sei onde vocês moram Eu não sei quantas pessoas moram aí no lugar que vocês moram Mas a cidade que eu moro tem 4 mil habitantes só Não cabe na minha cabeça 300 mil pessoas Fubá do céu, quanta gente, meu Deus do céu Ai, olha, eu fiquei pensando hoje aqui O que eu vou gravar de especial pra fubazada, né? Fiquei pensando em alguma coisa assim Daí teve um dos reis que pediram live Teve gente que falou, prepara coisa bem especial, fubá do céu Fiquei pensando em preparar um vídeo de 30 minutos Nem que eu morresse editando, né? Mas fiquei pensando assim, será que eu preparo um vídeo assim mais longo? Ai, eu não sei, eu fiquei pensando Mas depois, no final das contas Hoje eu acordei cedo com essa ideia assim O que é mais especial que a gente tá junto aqui conversando, né? Fubá do céu Só pelo fato de nós estar aqui comemorando Só pelo fato de eu estar feliz E o 6 tá feliz aí do outro lado Por causa dessa... Não posso dizer assim uma conquista Que pessoas não são conquista, né? Ah, eu não sei, fubá Só pelo fato de nós ser 300 mil aqui no canal Já é uma coisa especial Não existe coisa mais especial que o carinho que nós temos pelo outro, né? Não existe coisa mais especial que os comentários que vocês mandam pra mim Os coraçãozinhos que eu dou pra vocês Os likes que você deixa Os compartilhamentos Por isso que eu tô fazendo subir aqui o nome do 6 Vai esperando tomar que apareça o nome de bastante gente Quem comenta direto é certeza que vai aparecer aqui, né? Se de repente passar alguém xingando eu aqui Fubá, eu não tive culpa Porque às vezes sempre tem um outro que xinga a gente, né? Tem os que dão dislike Mas até essas pessoas são importantes pro canal, né? Fubá do céu Porque elas vieram aqui assistir um pouquinho Porque até pra xingar As pessoas tem que vir assistir o vídeo Então a gente tem que ser grato, né? Demorou um montão, um montão Pra gente chegar em 100 mil inscritos Daí de 100 mil pra 200 mil foi mais rápido Mas de 200 mil pra 300 mil demorou, né? Fubá do céu Ai, foi um perrengue Olha, gravei vídeo em cima de vídeo Tive umas dificuldades que vocês já viram Tive dificuldade com o computador Tive dificuldade com alguns vídeos do canal Mas tamo aqui, né? Fubá Ao vivo e a cores Firme e forte E eu tô tão feliz que vocês estão aqui comigo Cada um dos seis que tá assistindo agora Esse vídeo aqui que tá olhando meus olhos, Fubá Muito, muito, muito obrigado Um beijo pra vocês mesmo Muito obrigado, olha Cês ajudaram a realizar um sonho da minha vida, Fubá Que esse ano Eu comecei a trabalhar com o YouTube Tô aqui, Fubá Trabalhando Olha só, meu Deus do céu Eu nem sempre fui de ir atrás de sonho na minha vida Eu sempre colocava um empecilho Eu sempre chamava algum amigo pra ir junto comigo Eu nunca tive coragem de enfrentar sozinho Mas dessa vez eu enfrentei, Fubá Pus na mão de Deus e tô aqui junto com vocês Tô trabalhando no YouTube É uma coisa que quando eu percebi que eu podia fazer Eu fui, lutei Achei que eu ia conseguir em seis meses Mas demorou quatro anos Mas o importante é que eu tô aqui, né, Fubá O que eu quero dizer com isso? É que se vocês têm vontade de alguma coisa também Seja num canal Ou seja num outro serviço Ou seja alguma coisa que vocês desejam, Fubá Põe na mão de Deus e vai atrás que tá certo Quer prova melhor que eu aqui? Ao vivo e a cores Não que eu seja a melhor pessoa pra dar exemplo desse mundo, né Longe de mim, Fubá Mas tô aqui, Fubá do céu E graças a vocês que vieram aqui no canal Eu adoraria de coração Que cada um das 300 mil pessoas aqui Se inscrever nesse canal Visse esse vídeo agora Eu sei que não é todo mundo que vai ver Geralmente é só um pouquinho A turma se inscreve, né E depois some Nunca mais aparece Mas o importante é que pelo menos uma vez, Fubá Eu fiz aquela pessoa sorrir O importante é que dessas 300 mil que se inscreveu E os seis que estão assistindo agora Que um dia elas passaram por esse canal Elas sorriram a ponto de se inscrever aqui Então isso já deixa super feliz, Fubá Espero de coração que um dia essas 300 mil pessoas vejam E será, Fubá do céu, que um dia nós vamos ter um canal de um milhão de inscritos? Eu não sei Às vezes eu acho que pode ser um pouco arrogância Às vezes eu não sei Falta de agradecimento Porque o que eu pedi pra Deus Já tá feito Eu tô trabalhando no YouTube Apesar que esses dias eu pedi uma casa pra Deus também Eu preciso comprar uma casa pra mim morar um dia, Fubá do céu Eu não tenho onde morar Tô vivendo de aluguel Tô nessa casa aqui que o reboco tá caindo Tô tentando achar outra casa Eu tenho que achar uma casa melhor pra mim morar E eu hei de achar uma casa Mas eu tinha vontade de ter uma casa minha um dia, né Então esse é outro pedido que eu fiz pra Deus E eu acho que se eu trabalhar bastante aqui no YouTube Fazer bastante vídeo pra vocês E vocês compartilhar pra bastante gente Assistir os comerciais também Que não custa, né Dar uma assistidinha Como quem não quer nada Já viram cada coisa na televisão O que que custa? Só um comercialzinho pra mim aqui Daí vocês veem o comercial Já ajuda a pagar a conta de água A conta de luz A conta de internet A aluguel Quem sabe um dia eu não compro uma casa, né É o que eu coloquei na mão de Deus agora Pra me conseguir, Fubá Tomara que eu consiga um dia Mais um canal que é um sonho Eu já consegui, tô trabalhando Consegui um monte de amigo Tudo vocês que estão assistindo aí É tudo meu amigo Nós somos tudo amigos Eu espero que vocês sejam meu amigo, né Eu considero vocês assim, ó Carne e unhas aqui comigo, Fubá do céu Adoro testar a receita pra vocês Adoro testar os vídeos pra vocês Que nem que não dê certo Nos cabelos, às vezes não dá certo Às vezes tem alguma coisa Ou outra que não dá certo Olha, eu tenho sorte das comidas derem certo, Fubá Porque, né A gente não pode estar perdendo o mantimento Mas, ai, Fubá do céu Esse canal que tem cada história Cada coisa que passa na minha cabeça Cada dia eu vou pensando num vídeo Pra fazer pra vocês Eu fico tão feliz de achar um vídeo que vocês gostam Toda vez que eu coloco um vídeo Eu fico pensando Será que eles vão gostar, meu Deus do céu? E daí começa a vir mensagem dos seis E os seis vão gostando Estão falando que estão dando risada Eu fico tão feliz a cada risada que vocês dão E daí eu vou dando coraçãozinho Antigamente eu conseguia responder a todo mundo, Fubá Agora eu não consigo mais E eu tô indo pra um caminho Que eu não tô conseguindo dar coraçãozinho mais pra todo mundo Mas os coração que eu dou é de coração, né Eu acordo cedo, começo a dar coraçãozinho À tarde eu dou uma escapada E coraçãozinho em cima E à noite antes de dormir Mais coraçãozinho Porque vocês merecem, Fubá Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo De verdade Esse ano, se Deus quiser Eu vou melhorar as coisas aqui pro canal, né Eu vou mudar de casa Nós vamos ter um cenário novo Tá bem iluminado aqui Porque eu arrumei duas iluminações Daquelas de pezinho, sabe De iluminação mesmo Coloquei aqui pra melhorar o vídeo pra vocês Se Deus quiser Eu vou arrumar uma câmera nova E daí eu vou poder gravar vídeo melhor pra vocês Que eu possa gravar com mais liberdade também, né Fubá Porque hoje o meu celular Que eu gravo no celular Se você não sabe Vocês estão dentro do celular agora Ele só grava 20 minutos Então eu tenho 20 minutos pra fazer o vídeo acontecer Deu 20 minutos, acabou Eu tenho que parar e tenho que me virar pro que tem Mas o dia que eu tiver uma câmera Daí vai gravando, vai gravando, vai gravando E eu posso ficar com mais liberdade Posso fazer mais coisas E tem o computador também, né Fubá do céu Que tá naquela situação Tá na justiça Eu ia pra justiça Mas nós tamo no meio da pandemia Daí tive que ficar em quarentena Daí a justiça deixou meu processo pra outro dia Que eu nem sei que dia que vai ser, Fubá do céu Ai, mas tomara que ganhe, né Tomara que devolva pelo menos meu dinheiro Daí eu dou um jeito Eu não sei Eu vou dar um jeito de arrumar um computador novo Porque esse que eu tô usando aqui em casa Tá no pau da rabiola também Mas, ué, faz parte, né, Fubá As dificuldades da vida da gente faz parte Às vezes eu acordo triste Por causa das dificuldades Mas daí eu começo a falar com vocês Já tô rezada Eu não sei se eu sou muito sem vergonha Eu não sei o que aconteceu Desde quando eu comecei a fazer vídeo Bastante vídeo pra vocês Que vocês começaram a responder bastante Que nós começamos a ter mais uma conexão, Fubá Eu tenho sorrido muito, muito mais Cês acham que eu sou feliz assim do nada? Vocês ajudaram a ser feliz Eu sou feliz porque... Eu acho que é porque a gente conversa todo dia Porque eu faço vídeo Você responde Eu acho que é isso, Fubá É lógico que eu fico muito mais feliz Quando vocês compartilham o vídeo meu, né O ladanho chega a virar a peruleta da casa Então a minha maneira hoje De ser especial Com esse vídeo de 300 mil pessoas Que tá aqui no canal E que se Deus quiser que venha mais 300 mil Essa semana já Que nada é impossível Não vai que aconteça Então é... A minha maneira de ser especial aqui Pra vocês, Fubá É vir agradecer Sem fazer nada Sem pensar em roteiro Sem pensar em receita Sem pensar em nada Que fosse mais especial Que só nós aqui Eu aqui falando E vocês aí escutando Vocês são muito, muito, muito especial Pra mim, Fubá do céu Se hoje eu posso fazer minhas coisinhas Se hoje eu tenho minha vida aqui Se hoje eu não dependo dos outros Se hoje eu posso pelo menos pagar um aluguel Aqui na minha cidade Pra morar perto da mãe É graças a vocês Porque vocês estão aqui comigo Muito, muito, muito obrigado mesmo, Fubá Uma coisa que eu sempre quis na minha vida É morar perto da mãe Infelizmente na minha cidade Não tem serviço Eu já vivi no ponto De ter que deixar a mãe aqui E ir embora pra outra cidade Pra arrumar serviço Porque aqui não tem Mas graças a vocês Até isso eu tenho, Fubá Eu tô perto da mãe Por causa de vocês Muito, muito, muito obrigado Mesmo Eu não tenho quantas vezes Eu possa dizer obrigado pra vocês Pra dizer o tanto que eu sou feliz O tanto que vocês me fazem feliz Aqui no canal Muito, muito obrigado mesmo, Fubá Eu espero que vocês consigam sorrir Pelo menos nos vídeos meus E eu espero que eu consiga fazer vídeo Pra vocês dar risada Eu espero cada dia Poder arrancar um sorrisinho Dos seis E eu espero que se um dia Vocês chorar, Fubá Que seja um choro de felicidade Igual que eu Igual que eu tô tentando segurar agora Muito, muito obrigado mesmo, Fubá Vocês são muito especial pra mim E vocês tornaram a minha vida Muito especial Porque hoje eu sou feliz aqui Eu tenho o meu serviço Todo lado da mãe Graças a vocês Que vêm assistir eu todo dia Muito obrigado mesmo, Fubá De coração, Deus abençoe muito vocês Se vocês têm alguma coisa Algum problema Coloca na mão de Deus Que tudo vai dar certo Eu coloquei na mão de Deus E eu tô aqui hoje agradecendo por vocês Muito obrigado mesmo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui embaixo tem um monte de vídeo pra vocês E dê uma olhada, Fubá do céu Muito obrigado E sorria sempre Sorria sempre, Fubá Porque eu adoro saber que vocês estão sorrindo Eu adoro mesmo, tá bom? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Eu tô chorando de felicidade, viu? Ai, meu Deus Olha lá, caiu até o cenário agora Ai, Fubá do céu Tá tudo capengando Eu tô feliz aqui com vocês Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau